Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais uma receitinha daquelas que a mulherada ama, que é receitinha aí para depilação sem sentir irritação e nem dor. Nessa receita nós vamos usar o mamão. O mamão é mais que uma fruta tropical, ele é repleto de vitaminas e minerais, bem como a papaina. A papaina ajuda a enfraquecer e quebrar os folículos capilares, reduzindo a taxa de crescimento dos pelos. Para a nossa receita nós vamos precisar de mamão, mamão e açafrão. Mamão amassadinho, você vai fazer um purê e vai misturar aí um pouquinho de açafrão. Vai fazer uma pastinha e vai aplicar na sua pele. Deixa por 20 minutos e em seguida lava. Essa receita é para ser feita duas vezes na semana. E além de estar ajudando aí na depilação, essa receitinha ainda traz um benefício que é estar clareando a área que você está depilando. Então meninas, vocês vão precisar de uma gelatina sem sabor, tá? Vão colocar duas colheres de gelatina e uma colher de bicarbonato de sódio. Depois disso, vocês vão usar também nessa receita o leite. Vão acrescentar quatro colheres bem cheia de leite, tá bom? E depois vocês vão dar aquela mexidinha bem legal. Devido à gelatina, vai ser necessário aquecer. Então a gente vai utilizar do micro-ondas para estar aquecendo esta receita. Você vai deixar lá no micro-ondas por 30 segundos apenas. E logo depois vai ficar nessa consistência que você está vendo aqui. Espera esfriar para que você possa utilizar, hein? Não vai queimar a sua pele, tá? Bom, gente, para começar a passar receita é necessário que você lave o local que você deseja depilar. Lava bem, tá? Com sabonete que você já tem o costume de utilizar na sua pele, tá bom? Para já tirar aquela gordura natural que a gente tem no nosso corpo, tá bom? Já para estar bem lisinha. Depois que você lavou, então está na hora de aplicar. Você vai aplicar sempre de baixo para cima, que é o crescimento contrário do pelo, tá bom? Sempre de baixo para cima. Você vai aplicar e vai deixar 5 minutos. Depois de 5 minutinhos, você vai fazer a sua depilação normalmente. Você não vai fazer a sua depilação com essa receitinha na pele. Você vai ter que lavar depois que você vai fazer a sua depilação. Isso vai ajudar, gente, a cada vez mais o pelo de vocês crescerem mais finos, mais ralos e a depilação vai ficar mais espaçosa também, tá? Então, sempre que vocês for se depilar, você pode estar fazendo essa receita para o crescimento do pelo de vocês demorarem mais a crescer. O ideal é você fazer 3 vezes por semana. Não precisa fazer apenas nos dias que for se depilar, não. Nós vamos estar usando nessa receitinha o mel e também o bicarbonato de sódio, tá? Só que antes de continuar com a receita, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Toda vez que a gente lançar um vídeo, vai estar chegando aí na sua casa, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Enfim, toda vez que tiver vídeo novo, você vai estar sabendo e vai estar acompanhando. Você vai precisar de bicarbonato de sódio. Você não precisa colocar muito porque rende bastante. Um pouquinho de bicarbonato de sódio você defila bastante. E também mel. Vai colocando aos poucos porque essa mistura não pode ficar fina, não pode ficar líquida. Ela tem que ficar consistente. Por isso, é importante você ir colocando aos poucos. Depois, quando já estiver nessa consistência, você vai deixar descansar por uma hora antes de aplicar. Vai ficar desse jeito. Essa é a consistência certa. Aí, pode aplicar. Aplica na área em que você deseja depilar. E também você vai precisar de papel manteiga. Coloca aí e em seguida você coloca o papel manteiga. Gente, papel manteiga é baratinho. Uma folha é um real aqui na cidade onde eu moro. E você pode fazer assim, ó, várias vezes. Corta o papel e faz dessa forma como eu mostro no vídeo. E depois é só puxar. Vai puxando que vai... Olha só, gente. Já tá soltando, tá vendo? Funciona de verdade. É incrível como funciona. E além de estar retirando, ainda vai estar clareando aí a pele, a área em que você tá depilando. Depois, quando você fizer esse processo, você vai aplicar o óleo de coco. Coloca o óleo de coco aí na área e deixa aí por uma, duas horas. Olha só, eu usei quatro papeizinhos. Foram quatro vezes que eu coloquei a mistura e puxei e saiu tudo isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece daquele super like que dá uma super força pra gente. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau.